A UFPR e a Escola Superior de Saúde do Alcoitão, cidade no sul de Portugal, assinaram um acordo de cooperação na quinta-feira passada. O objetivo é promover a troca de conhecimentos na área de terapia ocupacional. Será possível o intercâmbio de docentes e estudantes de graduação e pós entre as instituições, com a possibilidade de dupla titulação. O acordo foi possível através dos esforços da Agência UFPR Internacional e foi celebrado entre o reitor Ricardo Marcelo Fonseca e o reitor da instituição portuguesa, Rui Paulo Soares Ribeiro. A UFPR também recebeu na semana passada a visita de José Castilho Marques Neto, responsável pela criação da lei que estabelece estratégias para promover a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas públicas brasileiras. A Lei nº 13.696, chamada de Lei Castilho, foi aprovada em julho desse ano e ela prevê a criação de um Plano Nacional do Livro e Leitura, na qual a UFPR irá participar na elaboração de ações que se encaixam nos quatro eixos de atuação, que são a democratização do acesso ao livro e à leitura, a formação de mediadores de leitura, a valorização do aspecto simbólico do livro e o apoio à economia do livro. A Lei Castilho Marques Neto